30 segundos E para o palco Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ele Vai matar ele Então pode deixar que agora eu vou lhe parar E na sua cara pegar porque você não vai passar Então toma cuidado que aqui isso não é brincadeira Eu tô pronta pra guerra fria e não cegar na pincheira Então toma cuidado que eu vim mostrar Que o meu talento é bom, você não tem que contaminar Mas eu vou contaminar pra ver se vai disseminar E dentro do seu coração o meu rap ia forar Isso é pro style, olha como eu tô à toa Cê sabe, cê olha, é nisso que sabe que ela é boa Demais porque eu sou muito eficaz O foco é no progresso e nunca atrás Nunca atrás, mas não foi eficaz Quis dar um passo pra frente, acabou dando dois passos para trás Eu não entendi o que cê quis falar e vim fazer E no final garanto não dá pra você Cê chegou, cê rimou, no final cê atropelou Nessa mesma batalha cê sabe que perdeu e é KO Você pensa que acha que rima, que leotina Vou te matar na praça e na próxima esquina Você acha que rima, mas aqui eu rimo mais Cê tentou fazer difícil e não foi eficaz É batalha de sangue, ganha quem dá punch mais É por isso que eu te bato e você vai correr atrás Do prejuízo, isso é preciso Porque eu faço tristeza e isso é rima boa de mim proviso E aí família, muito barulho pra esse primeiro round? Vocês ouviram as rimas, sejam justos Porque quem começou, barulho a minha esquerda para a Nisq Diferentemente barulho a minha direita para a Piranji Nisq Piranji Não, sem mão família, se vai fazer mão E aí família, mãozinha aqui pra Nisq Mãozinha aqui pra Nisq Rápido, rapê, bonito Tamo junto Aquilo que é família Mãozinha aqui pra Nisq Mãozinha aqui pra Nisq Mãozinha aqui pra Nisq Mãozinha aqui pra Nisq 1 a 0 Piranji Família, mas avisa pra ele que tudo que vai Vão vai E quem terminou É só Levanta a mão geral família, vamos fazer um bagulho bonito Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Yep Mãe Ele É A Eu controlled . E Eu Con E M Eu Eu Quem sabe ver o que cê vai falar vai fazer Que isso é batalha de sangue vai matar ou morrer Não adianta, segue mais perta Porque tá ligado que eu mando a direta Sem direta, sem linha torta Faz outro style que meu pouco corta Mas você sabe que foi alvoroço Cê tem ganho, rima, mal dá mó desgosto Vai pensar o que cê vai fazer Não sei o que você vai manter Isso é batalha, é R.A.P Foi pra mim e não pra você Aprendi a fazer R.A.P. A.B.C. é dilema de rua R.A.P.C. Gizmundo A Tueira Lândia é convenção de vagabundo A Tueira Lândia É convenção de vagabundo Eu entendi que eu sou sujismundo Dá um salve para bancar um sal no mundo E uma coisa agora que eu vim te falar Cê fala que meu rap agora dá desgosto Na verdade mano é um pouco diferente Ele quebra tua mente e arranca teu pescoço E agora eu vou te ensinar Cê falou até do passo pra trás Calma que agora eu vou te ensinar Eu posso dar um passo pra trás Porque pra trás eu tenho me lembrado Eu sempre to focando no meu futuro Mas nunca esqueci do meu passado Vem vocês E aí, família, vocês pediram então levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. Família, a vibe tá linda. Quem começa? E aí, família, pirange começa. Aquela vibe, aquela vibe, aquela vibe, aquela vibe. Não deixa eu virar só, só. E aí, família, a gente é só aprendido, o que acontece aqui? O LGMC. E aí, família, a gente é só aprendido, o que acontece aqui? O LGMC. E aí, família, a gente é só aprendido, o que acontece aqui? E aí, família, a gente é só aprendido, o que acontece aqui? Você falou que vai dar passo pra trás pra entender o passado, mas articulo, nem tudo é questão de tempo, tempo é questão de tudo, conteúdo. Mas você não entendeu que manda a rima fora, que é entender o passado porque você perdeu, questão de tempo é uma questão de agora. Conversa fora que você vai perder, é o que você não consegue entender, que a verdade depende da variedade que acredita em mim em você. Mas cê pensa, repensa, já faz a sua sentença, se te apanhar pra trás, lide como experiência. É uma experiência e eu tenho rap como raiz, eu lembro do passado e eu lembro da cicatriz. Por isso, rap eu canto sempre com a minha alma, trago memórias no peito, há dores e meus traumas. Mas agora eu vim falar sobre amor, porque lá no meu passado eu já vivi o rancor. Então cê tem que entender que eu tô de cima na ideia e o amor e sem rancor que eu tô passando pra plateia. Tem o raiz de cicatrizes nesse umbral pessoal, pois cicatrizes recordam que essa guerra é real. Então veja o que cê faz, que eu te mato em origami, cê nem tirou o sapato pra pisar nesse tatame. Mas tudo bem, aquilo proceder não é, quer dizer que eu não tirei o sapato, que eu sou mais úmeros que você. Porque a questão é rima e eu vou te falar que eu tô no carnal. Mesmo se eu for para o umbral, eu não acredito que o pecado só é espiritual. Só é espiritual, mas você não entendeu que você rimou mal. Então começa agora o seu umbral pessoal. Eu já falo minha verdade, não me dou convencido. O seu pior pecado hoje vai ser cair comigo. Realmente porque eu sou pro perigo, gosto do pecado, gosto de tudo, pode chamar que eu sou ojo caído. E aí, eu pego sua guerra, porque eu sou ojo caído, nunca respeitei regra. Cê nunca respeitou a regra, mas cê foi infiel. Pois entre céu e inferno eu sempre fui mais azel. Sabe por que parceira, aqui cê não habita. Eu possui minha praga do inferno, pois tem a essência de um sodomita. E eu tenho a essência de vida, por isso eu faço minha rima e encaixo em cima da batida. Realmente não é questão de ser infiel, por isso agora não é só balança. Realmente parceira, eu sou fiel. Olha aqui, eu tô usando aliança. E aí, família, muito barulho pra esse terceiro round. E aí, família, mais barulho pra esse terceiro round. Próxima, sejam justos. Por quem começou, muito barulho à minha direita para Piranches. Muito barulho à minha esquerda para Nick. Link para a próxima fase, muito barulho pra Piranches, família. Panela, Panela. E aí, gostei da sua rima, onde que eu te encontro? Aê, rede social B-Underline Piranches, tamo junto, é nóis, falou.